No tutorial vamos estudar os secretos juntamente com o corpo humano, que é uma matéria da disciplina de estudo do meio do quarto ano, onde vamos aproveitar os conhecimentos prévios adquiridos pelos alunos no estudo do corpo humano na dita disciplina e vamos associá-lo então à programação de secretos num jogo de perguntas e respostas. Neste programa secretos vamos abordar os comandos básicos, ok? E vamos dar ênfase então à categoria de comandos sensores, especificamente ao bloco de comandos faz pergunta e espera resposta, ok? Isto porquê? Porque nós vamos fazer um jogo de sete perguntas onde vamos validar os conhecimentos dos alunos. Cada resposta correta vale um ponto, cada resposta incorreta elimina um ponto ganho ou então fica com pontuação negativa. Mas isso vai depender também da forma como os alunos, os nossos alunos, apliquem a sua criatividade, o seu pensamento computacional. São feitas as suas gestões, mas depois cada aluno, cada grupo pode adaptar ou modificar o programa ao seu gosto. Bom, uma pequena demonstração do que é de esperar neste conteúdo, neste vídeo tutorial, é então os alunos identificarem partes do corpo humano e, com base na programação, fazer um jogo de perguntas e respostas. Bom, vamos clicar na bandeira verde, que é o início, não é? De todo o programa em scratch, que dá início aos scripts, à programação feita. Neste caso, temos que pressionar também na barra de espaços para dar início ao jogo. Quando damos clique na barra de espaços, temos então este cenário, que é o cenário onde aparecem as sete partes do corpo humano identificados, numerados, e o objetivo é acertar um número maior de perguntas. Perguntas essas que aparecem aqui e que são programadas através da categoria de comandos-sensores, o bloco de comandos-sensores, pergunta e espera-resposta. Bom, como é que isto funciona? Basicamente, vão ser feitas sete perguntas, cada pergunta vale um ponto, se acertar, um valor negativo, se errar. E essa contabilização é feita aqui na variável total. Uma variável é um espaço em memória e que armazena um valor, ok? Nós, posteriormente, vamos explicar como é que fazemos essa contagem. Para já, vamos então ver como é que isto funciona. Eu vou acertar algumas, vou errar outras, e em cada pergunta certa vai emitir um som motivador, ok? Quando errar, vai emitir um som de desânimo, ok? Portanto, a primeira questão, vamos responder certa, ok? Portanto, o que é os pulmões? Não escrevi mal, pronto. Aqui, os sete são os intestinos. O número 1 é o cérebro, que é o brain. O número 3 é o coração. O número 5 é o fígado. Também estou a descer. E, por último, vou pôr outra vez brain. Eu errei 3 questões e acertei 4. Portanto, este é o programa que nós vamos desenvolver. Portanto, 7 questões. No fim, devolvo o número de certas e o número de erradas, ok? Bom, vamos passar um bocadinho, então, aqui à parte da programação. O que é que nós pretendemos fazer? Vamos criar aqui um novo projeto. E vamos dar início, então, à programação no próximo vídeo. Obrigado.